Oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E pra quem não me conhece, sou Diana Lopes, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Hoje eu tô de bonézinho, presentinho aí do maridão. Amei, gente, amei. Eu adoro usar boné, assim, principalmente agora no verão, né, no calorzão. Então, agora não, né, mas igual hoje, gente, fez um calor aqui insuportável. Tá fazendo, né? Insuportável não, porque a gente tava precisando, tava muito frio, né? E aí, onde vocês moram tá calor, tá frio, tá chovendo? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber. E pra amanhã também, né, promete aí calorzão de novo, né? Acho que o frio já foi embora. Sem enrolação, galera, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês alguns novos cheirosinhos aqui, né, que chegaram na minha coleção. Então, tem lançamento, tem perfuminho descontinuado aí que eu consegui achar aí no Mercado Livre e comprar. Ah, eu vou tá mostrando aí pra vocês, né, esses novos cheirosos. Espero aí que gostem. Bora lá ver quais chegaram aqui novos aqui na coleção. Então, gente, vou começar agora, né, com umas, com as comprinhas que eu fiz aí no Mercado Livre, que são alguns Crisca, perfuminhos da Avon, aí tem perfuminhos aqui da Eudora, né, e Natura. Aí eu vou começar com esse Crisca, eu vou tá abrindo aqui com vocês, tá? Alguns já tinham chegado, eu tava esperando algumas coisinhas chegarem, tá? Pra mim tá fazendo, trazendo em um vídeo só e eu não abri, estou mega curiosa. Então, o primeiro, gente, é esse Crisca aqui, ó. Ele é o Crisca tradicional. Então, eu vou abrir aqui com vocês, ó. Em primeira mão. Esses saquinhos aqui, né, gente? Então, o primeiro é esse, tá? Dessa caixinha vermelha, que é o Crisca, né, tradicional, ó. Vem nesse vidrinho, frasquinho aqui do Crisca. Eu não vou borrifar, senão eu vou começar a borrifar aqui um monte, um monte, um monte de perfume. Acabo até perdendo o cheiro, não consigo sentir direito, depois eu vou usar eles, vou trazer resenha de todos eles aí pra vocês, né, se vocês quiserem. Aí eu vou tá falando um pouquinho deles aqui. Então, hoje eu só vim mostrar, tá, pra vocês os cheirinhos novos aqui que chegaram pra mim. Então, o primeiro foi o Crisca. Aí passar os valores pra vocês, né? Esse aqui, gente, é o Crisca clássico, né, o tradicional, eu paguei R$45,00 no Mercado Livre. Aí, com outro vendedor... Eu comprei esse Crisca aqui, né, que ele é descontinuado, que é o Crisca Atitude, ó. Deixa eu ver se vocês conseguem ver a caixinha aqui, ó. Crisca Atitude, ó. Aí eu vou abrir com vocês. Mesma coisa, a caixinha, só que é rosa, né, os frasquinhos também, tudo a mesma coisa. Estão todos iguais aí. Desculpa que tá mexendo aqui, o... Meu tripézinho tá em cima do meu banquetinho, eu tô em cima da cama, né? Eu tô aqui no quarto de visita aqui de casa. Aí eu tô em cima da cama e mexe, né, dá umas mexidinhas aí. Então, esse aqui, gente, que frasco mais lindo. E esse daqui, ele foi descontinuado já, que é o Crisca, né, aí que eu falei pra vocês, ó. É o Crisca Atitude. Não dá pra sentir, né, que ele nunca foi borrifado. Aí o próximo dessa mesma vendedora, gente, eu comprei... Ah, desculpa, pessoal. Esse Crisca Atitude, eu paguei nele R$69,90, tá? Aí eu peguei esse aqui da Avon, ó. Deixa eu tirar aqui o lacrezinho, esse aqui tá difícil. Com essa mesma vendedora no Mercado Livre, né? Peguei esse Light Black Dries aqui, Party, né? Acho que é assim, né, que se fala. Também não conhecia, vi lá, né, pra vender. Aí eu falei, eu vou pegar pra experimentar. Ele tava bem baratinho, ó. Esse daqui é o frasco dele, ó. Esse aqui é da Avon. E esse perfuminho, só sei que foi bem baratinho. Ele foi R$26,99. Deixa eu ver direito aqui, R$26,99. Aí comprei o Crisca, né, jeans, que eu tava querendo, né, ele bastante, ó. Não sei se vocês conseguem ver aí. Aqui é o Crisca Jeans. Abri aqui rapidinho, né, senão o vídeo vai ficar muito longo. Gente, já tá escurecendo aqui, ainda bem que eu liguei a luzinha aqui, senão eu ia ficar muito aparado. Vocês não iam ver nada. Caixinha dele azul, né? E esse é o frasquinho dele, ó, do Crisca Jeans aí. Tava louca por esse perfuminho aqui, pra conhecer o cheirinho dele. E por último, gente, dessa vendedora, eu comprei outro descontinuado, que é o Crisca Liberdade. Ó, deixa eu mostrar pra vocês antes de abrir aqui. Tá vendo? Esse é o Crisca Liberdade. Vou experimentar ele. Vou tá trazendo pra vocês aí a resenha, né, mostrando os meus Criscas. Que agora eu só quero mais um pra minha coleção, que é... É o tradicional, só que é daquela embalagem toda vermelha, fechada. Ela não é transparente, ela é fechada, né? Aí eu vou trazer todos os Criscas aqui pra você. E falta um outro também, que é o Encanto. Aí eu vou comprar mais pra frente, vou tá trazendo. Tá, mas se vocês quiserem, eu faço a resenha de um por um aqui. Só vocês deixarem aí nos comentários aí qual que vocês querem, né? Aí eu vou experimentar, lógico, todos, né? E vou tá trazendo o que eu achei. Esse é o Liberdade, tá? Coisa mais fofa, né, gente? Esses frasquinhos do Crisca aqui são iguais. As cores mudam, mas são lindinhos, né? Então, dessa vendedora do Mercado Livre foram esses perfuminhos. Aí ganhei essa amostrinha aqui do Exclusivo em Black, tá? Da Avon, que veio junto, ó. Então, de Crisca, gente, foram esses, né? Desse vendedor foram esses. Deixa eu só fechar um aqui, depois eu fecho os outros. Vou só pôr aqui na caixinha, senão fica tudo bagunçado. Eu fico toda perdida aí. Então, esses foram de um dos vendedores do Mercado Livre. Aí, eu peguei, e também, ó, acho que eu pedi quatro vezes esse perfume, não chegou pra mim. Veio chegar depois, já faz um, assim, um tempinho que tá aqui comigo. Como eu disse, eu tava esperando outros perfumes chegarem, né? Pra mim tá abrindo aqui com vocês. Eu também tô abrindo todos. Aí eu guardei pra tá abrindo aqui com vocês, né? Que é o Luísa Brunet Intensa, ó, da Avon. Essa delicinha aqui, que eu também logo vou trazer resenha. Já vou botar o vídeo, já quero começar a usar essa semana. Ver se eu consigo ainda essa semana ou a semana que vem eu trazer a resenha dele. Essa coisa mais fofa aqui, né? Que eu estava super curiosa. Esse foi o último lançamento aí dessa linha Luísa Brunet aí, né? Que é o Luísa Brunet Intensa, da Avon. O Luísa Brunet Intensa, gente, eu paguei nele, foi acho que 59, 99, 60 reais aí, tá? E eu peguei ele na revista. Então, esses foram esses, né? De tudo certo. Aí, gente, da Natura, que tava pra chegar. Esse aqui foi o último que chegou pra mim, tá? Tem mais três perfuminhos só, Eudora e Natura. Que é o lançamento aí, né? Que é o Luna Absoluto, ó. Essa delicinha aqui. Tava também super curiosa pra chegar esses cheirosos aqui. Como eu disse, chegou. Vou testar, vou trazer resenha pra vocês quando eu já tiver uma percepção assim, bem formadinha deles. E esse aqui é o frasco, né? Coisa mais linda, né? Lindo demais. Não dá pra sentir, né? Mas também não vou ficar borrifando. Porque eu já passei perfume. Depois, com calma, eu vou experimentando eles e vou trazer pra vocês aí a resenha completa dessas delicinhas aí. E vai aparecer assim os usadinhos também, né? Eu não tô mais fazendo da semana, então eu tô juntando e tô pegando ou das últimas semanas ou trazendo pra vocês assim os mais usados do mês, né? E por último, gente, essa sacolinha linda aqui, ó. Da Eudora, tá? Vou abrir aqui com vocês também. Eu pedi o Diva Noite, que ele tava na promoção, tava por 70 e alguma coisa aí, gente. Não sei se era 74,90 ou 79,90. Eu não tenho precisado. O que acontece? Eu sei que eu comprei dois perfuminhos, né? Um que é o lançamento que eu já vou mostrar pra vocês, esse Diva Noite. Eles tinham saído, acho que, 139,90 ou 135,90. Aí a moça, né, que eu comprei, né, que é a Nancy, ela me deu desconto aí. Aí os dois ficaram cento... cento e vinte. Paguei a vista, né? Aí ficaram cento e vinte. Então esse aqui, ó, é o frasquinho dele, ó, do Diva Noite. Tá? Vou experimentar também, depois eu trago a resenha pra vocês. Ela até deixou o papelzinho aqui dentro, ó. Ficou cento e vinte os dois, que ela deu desconto, mas tinha dado cento e trinta e cinco ou cento e trinta e nove. Aí com o desconto ficou cento e vinte os dois. E o outro, né, tô abrindo tudo aqui com vocês, gente. É o lançamento aí, que é o da Instância, acho que foi o primeiro perfuminho. Tem body splash, né, hidratantes dele, shampoo, acho que condicionador, não sei se tem. Só sei que ele tem body splash e tem hidratantes, né, dessa linha Instância aí. Aí esse daqui foi o perfuminho lançamento aí, que saiu dessa linha Instância, né? Ai, que fofura. É um frasquinho de cinquenta ml, muito lindinho, ó. Deixa eu coisar aqui, por causa dessa luz aqui. Vocês conseguem ver aí certinho. Aí, peguei esses dois aqui, né? Aí eu vou tá usando direitinho, vendo projeção, fixação, vou trazer notas, se é doce, se não é, família olfativa, tudo bonitinho pra vocês. Aí eu vou trazer certinho pra vocês, tá? Vou fazer a resenha, tá testando aí. E dele vieram essas duas amostrinhas desse Instância, né, castanha aqui de macadâmia, que é um hidratante, ó. Vou tá usando aí também a amostrinha. E desse dermoetage, é hidramineral, é minerais mais ácido e alurônico. Hidratação intensa, redução de linhas de expressão, aí essa outra amostrinha aqui, ó. Desse, é nil, né? Da Eudora. Também vou tá usando aí essa amostrinha. E esses foram aí os cheirinhos novos na coleção, né? Espero aí que tenham gostado. E vamos para a mensagem do dia. O tempo muito me ensinou, ensinou a amar a vida, não desistir de lutar, renascer na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e a ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar do que duvidar. Que o que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. E se você gostou do vídeo e gosta desse tipo de conteúdo, ou se inscrevam aí no meu canal. Já deixa aquele joinha, aquele like, pra dar uma fortalecida aqui no nosso cantinho. Compartilhem aí com seus amigos, amigas que gostam, né? Também desse tipo de conteúdo aí, de vídeo. Ative o sininho de notificação pra ficar por dentro de todas as novidades. Vou estar sempre trazendo aí vídeo novo pra vocês. E não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!